Já que a gente começou falando de reeducação alimentar, de nutrição, que tal também aprender algo saudável, delicioso? No Gastronomia em Dia de hoje você vai ver a chefe Bruna Pedrosa ensinando uma receita fit incrível. Já pensou em fazer almôndegas de berinjela? Pois é, isso é possível. E o resultado fala por si. Uma delícia! Então fique ligadinho no passo a passo, porque o nosso Gastronomia em Dia, a versão fitness, começou! Boa tarde, Jaqueline! Boa tarde para o pessoal de casa. Eu me chamo Bruna Pedrosa, sou chefe e trabalho com confeitaria fit funcional e inclusiva. Hoje nós vamos fazer uma receita que é funcional e inclusiva também fit. Porém, ela não é da confeitaria. Hoje nós vamos fazer uma almôndega de berinjela. E eu garanto para você que tem preconceito com berinjela, que você vai amar essa receita, certo? Então vamos ver quais os ingredientes que nós vamos usar. Aqui nós temos uma berinjela cortada em cubinhos, 350 gramas de molho de tomate, esse aqui é caseiro. Temos também um tomate cortado picadinho, uma cebola, dois dentes de alho, 200 gramas de aveia em flocos. E aqui nós temos um mix de temperos que eu fiz, onde vai uma colher de chá de páprica defumada, uma colher de chá de pimenta do reino, que eu já deixei moidinha. Também temos uma colher de sopa de ervas finas e uma folhinha de louro. Vamos também usar um fiozinho de azeite nessa receita. Então, vamos começar? Vamos refogar essa berinjela. Mas antes de refogar, nós vamos colocar o quê? Um fiozinho de azeite aqui, ó. Um fiozinho generoso, não precisa ser com um fiozinho pequeno, não. Um fiozinho generoso, um fio bem generoso de berinjela, de azeite. Agora nós vamos colocar a cebola. Aqui, ó, já refoguei, ela já tá ficando transparentezinha, tá vendo? Agora eu vou acrescentar um dente de alho. Aqui nós temos dois dentes de alho, eu vou acrescentar um dente de alho. É a metade do que tá aqui. Por que que eu não coloco o alho já junto com a cebola? Porque o alho, ele queima muito rápido. Se eu coloco ele junto com a cebola, a gente vai ter uma receita com o alho que fica queimado. Isso pode fazer um amargor, né? Pra receita. Então, vamos lá. Aqui, ó, refogando o alho. Não precisa esperar muito. Agora nós vamos acrescentar o tomate. Um tomate bem madurinho, bem suculento, bem gostoso. É a nossa receita. Hum, cheirinho tá bom, hein? Se você estiver sentindo esse cheirinho aqui agora. Aqui, a gente só espera só um tempinho pra o tomate aquecer. Nós vamos colocar aqui junto a folhinha de ouro. Vai colocar ela aqui. Pode abrir um espacinho. E aí nós vamos colocar o mix de tempero que eu já falei pra vocês. Vamos dar uma acordada nesses temperos. Porque esses temperos, assim, sequinhos, eles precisam se dar uma... A gente precisa dar uma acordada neles pra o sabor deles acentuar e a nossa receita ficar com aquele sabor de temperinho carátero bem gostoso. Certo? Tá subindo um cheirinho maravilhoso aqui. Acorda bem os temperos. Acorda bem os temperos. Agora te dá uma esfumada. Agora sim a gente pode acrescentar a nossa berinjela. Acrescenta a berinjela. Acrescenta a berinjela. Dá uma mexida. Dá uma ajustada aqui no fogo. Baixar um pouquinho. Tomar cuidado pra não tomar a berinjela, tá? Se necessário, você põe um pouco mais de azeite que você achar que precisa. Certo? Agora nós vamos colocar um pouquinho de sal. Geralmente no final das receitas, nós colocamos o sal no fim. Nós vamos colocar o sal agora. Pra que a berinjela possa dar uma desidratada. Ela vai desidratar e vai soltar a aguinha que tá nela pra ela cozinhar com a própria água. Nós vamos acrescentar aqui pouquíssima água, certo? Olha só. Uma pitada de sal. Aqui a minha eu exagerei um pouquinho. Vou devolver. Só uma pitadinha de sal. Viu? Meia xícara de água. É o suficiente. Tem fogo baixo. Agora a gente vai tapar essa berinjela. E vai esperar o tempo de cozimento dela. Isso aqui dura no máximo 15 minutos. É muito rápido. Pra gente não ficar esse tempo todo esperando a berinjela ficar pronta. Eu já deixei separado aqui. E agora nós vamos passar ela no liquidificador, certo? Aqui eu tô usando só a metade da receita pra passar no liquidificador. Mas você vai usar essa receita toda ali que dá o dobro disso que eu coloquei aqui, tá bom? Aqui eu vou colocar a aveia. Eu vou adicionar a metade aqui. Tem 100 gramas. Tem 200 gramas. Eu vou adicionar a metade porque aqui eu só coloquei a metade de uma berinjela. Mas os ingredientes que eu tô passando pra vocês é de uma receita de uma berinjela, certo? Aqui eu vou colocar... Aqui, ó, você vai vendo se já dá pra moldar a sua almôndega. Agora nós vamos levar essas almôndegas ao fundo. Ele já tá pré-aquecido a 230 graus. Mas até 250 você pode deixar o forno pré-aquecendo. Por quê? Porque nós vamos botar essa almôndega pra dar uma dourada. Então vamos lá. Colocar a almôndega aqui. Fica ali em torno de 15 minutos. Mas eu vou mostrar pra vocês o ponto. Veja só. Tá vendo como eu consigo pegar ela? Agora nós vamos finalizar essa receita com... Nós vamos voltar aqui para o fogão e mais uma vez nós vamos dar uma refogadinha aqui no outro dente de alho que ficou. Fogo baixo pra médio. Colocar o azeitezinho aqui. E o alhozinho aqui pra refogar, né? Aquele refogadinhozinho. Depois, ó. Colocou aqui o molho. Agora nós vamos dispor as nossas almôndegas aqui dentro. Com cuidado pra não se queimar, tá? Aqui eu vou dar uma mexidinha. Misturar bem elas no molho. Nossas almôndegas, elas já cozinharam, certo? Já deram uma pegadinha no molho, bem legal. Eu vou servir elas com esse macarrão, né? Essa massa aqui é um espaguete. Isso aqui, gente, é divino. Vocês não sabem quanto que isso aqui é gostoso. Eu recomendo muito que você faça esse prato. Eu espero muito que vocês façam. Que vocês saboreiem essa delícia, ó. E você que gosta, que é vegano, vegetariano, solitário na sua casa. Faz essa receita e serve pra eles, sem dizer que é de berinjela, que você vai ver que todo mundo vai amar essa receita. Eu quero muito agradecer a Jaqueline pelo convite, pelo espaço e desejar pra vocês uma ótima tarde. Olha aí que delícia, viu? E não é difícil de fazer, não, viu? Não é algo de outro mundo, não. Dá pra gente preparar em casa, sim. Muito obrigada pelas dicas. Bruna, tenho certeza que o pessoal de casa vai seguir, vai reproduzir essa receita. Eu, inclusive, viu? Com o manjericãozinho que dá aquele toque, eu amo. Inclusive, a partir de agora, já descobri que tem pé de manjericão na casa de um amigo. E ele vai trazer manjericão. Não vou mais comprar manjericão. Tá pegando uma roupa, Dio. Tá pegando uma roupa. Vai, é, uma roupa. Vai ser arroba, é, é, scuba manjericão.